Os desenhos estão no Poupa Tempo de Piracicaba. São 44 caricaturas que fazem parte do acervo do Salão de Humor da cidade. A mostra faz parte do Salão Internacional do Humor, que ao todo tem 20 paralelas como essa abertas. As caricaturas selecionadas revelam o talento de importantes artistas gráficos do Brasil e do exterior. A exposição de Piracicaba é considerada uma das maiores do mundo. A paralela no Poupa Tempo pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, até o dia 31 de outubro.